Música Os outros se divertirem, levando a boa notícia, estou falando de Tereza Madalena Braga, ela está aqui com a gente e vai conversar contando essa trajetória de sucesso que a gente precisa conhecer nos mínimos detalhes. Vamos ter também a música de Wendel, que está aqui com a gente, um francesinho, você está vendo aí, com todo jeito de francês para homenagear a nossa querida convidada de hoje. E vai ter uma gastronomia especial, estou falando de quem, Lidiane Moraes? Pois é, tem gastronomia especial, boa tarde para você, boa tarde a você de casa. Estamos recebendo o Filipe Tavares, que é chefe, vai nos ensinar a fazer uma sobremesa, uma especiaria da culinária francesa, o Gâteau Normand, é assim, Filipe? Exatamente. Daqui a pouquinho, todos os passos para você, eu sei que o cheiro está perfeito, viu, Gerardo? Pois é, o aroma está muito bom, mas o aroma está bom porque tem muitas rosas aqui para Tereza Madalena Braga. Já chegou com o Vitor Freitas fazendo homenagem, agora chegou o Pedro Gouveia da Uniflor, trazendo flores para Tereza. E aí, presença da irmã Madalena Tereza, que está aqui com a cara olhando tudo. Mas você se acomode aí, fique confortável, porque a tarde está apenas começando e eu quero você na nossa audiência, não é isso? Vamos nessa? Bom, e a gente começa como já está ficando uma tradição, com música, né? Para inspirar, para você ficar aí tranquilo, sentindo como é que está sendo aqui, toda essa vibe que a gente quer colocar de tranquilidade, de alegria na sua casa. Vamos lá, Wendel! Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme auquel j'appartiens. E aí, presença da irmã Madalena Tereza, que está aqui com o Vitor Freitas fazendo homenagem, E aí, presença da irmã Madalena Tereza, que está aqui com o Vitor Freitas, que está aqui com o Vitor Freitas. E aí, presença da irmã Madalena Tereza, que está aqui com o Vitor Freitas, que está aqui com o Vitor Freitas, que está aqui com o Vitor Freitas. E aí, presença da irmã Madalena Tereza, que está aqui com o Vitor Freitas, que está aqui com o Vitor Freitas. Com a comunidade católica de uma pessoa. E lá eu tive a oportunidade de conhecer os costumes, a cultura, a música francesa, a língua. E aí me apaixonei, na verdade, pela totalidade da França. E quanto tempo você passou na França? Passei quase três anos. Três anos? Quase três anos. Você passou uma vida lá, né? Quando eu voltei para cá, eu voltei, mas eu disse que meu coração ficou um pedaço lá. E a partir daí, já lá com você, já tocava? Isso, lá como a gente desempenhava alguns trabalhos, envolvia também música. A gente cantava em casamentos, em batizados, em algumas cerimônias desse tipo, em algumas festas brasileiras também. Então, a música brasileira é uma música muito apreciada, na verdade, nesses ambientes. É verdade, é verdade. Olha só, a gente vai agora fazer uma pausa no papo com você, para começar com a entrevistada de hoje, a especialista, Tereza Madalena. Muitíssimo obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu quero aqui, de viva voz e ao vivo, fazer um agradecimento ao Alex Filho pela sessão dessa grande estrela da TV Master, né? Um, pelo menos. Para conversar com a gente. Me conte, como é essa trajetória? Como foi que você surgiu na TV? Por que chegou à TV? Eu cheguei, olha, porque eu cheguei na TV, tem uma trajetória, você já disse. Agora, você sabe qual foi a maior trajetória? Sim. Foi a minha chegada aqui hoje. O que é a maior trajetória? Eu cheguei assim, tapete vermelho. Mas é assim que a gente trata estrelas, né? Pois é isso, né? O reconhecimento da estrela, a raiva. Você sabe o que isso é bom? É bom, né? Olha, eu me emocionei, tenho tempo de pedir água. Foi muita emoção, porque todo mundo quer fazer as fotos comigo. Isso é intensa, Tereza. Por isso que você se sente. Até para descer do carro, já fui filmada, não sabe? É um negócio assim, né? Deu nem ter fácil eu fazer a posta, não, porque eu disse, né? Tem que fazer naquela hora. Isso. Então, essa é a grande trajetória. Primeiro, agradecer a você pelo convite. É isso. Nós temos uma trajetória de amizade. É verdade. De vida. De muito tempo, né? De muito tempo, não é só de TV. É de vida mesmo. Então, acho que isso é que é importante na vida, é o que a gente tem. Agradecer a TV Manaíra. A Jair, uma simões. Isso. Que foi quando eu cheguei na margem, foi quem me recebeu também. É verdade. Agradecer a Rejane pelas palavras. A Vitor Freitas. Eu tenho uma história com o Vitor. O Vitor foi meu primeiro telespectador. O que eu quero dizer? O meu primeiro amor. Também. Também poderia ser, né? Mas vamos com menos, né? Vamos mesmo. Vamos mesmo. Mas ele foi o meu primeiro telespectador. Meu primeiro fã. Sim. Pequeno. Eu acho que eu tinha dez programas no ar. Quando eu cheguei na TV, que eu fazia a TV correr, tinha aquela criança sem pé e a menina me disse assim, esse rapazinho ia estar esperando por você. Era ele. Ele esperava por mim pra eu chegar, pra entrar comigo. E eu chamava pra assistir. E ele ia todo programa e dizia, eu sou seu fã. Então, nunca esqueci. E você sabe o que é Banda Vida, Gerardo? Eu vejo o Vitor hoje nessa beleza de trabalho, nessa trajetória. E como ele agradece a mim, o que aprendeu comigo? Aprendeu da vivência, né? Mas tudo isso. É verdade. Então, a TV Manaíra começando por todo mundo. Cacá também, a reverência de Cacá lá fora mereceu também a filmagem, né? Isso. Teve tudo isso. Então, a Rejane, que fez os comentários. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que escrever. Eu já disse a Madalena Tereza que comece a anotar. Você pensa em escrever o livro? Eu penso. Penso. Mas eu estou dizendo a ela que ela pensa em anotar, fazendo o programa da próxima semana, porque não vai ser só o programa. Olha, isso vai render tanto. É o ano todo. E bravo. Bravo. Merci por la chanson francesa. Tereza, você é uma pessoa muito especial e eu quero começar do começo. Você vem de onde? Olha, eu venho de Oroz, no Ceará. Meu pai era um chefe, naquela época chamava-se chefe político. Sim. Eu acho que a minha via política vem desde o meu pai, porque ele recebia todo naquele tempo, que recebia os candidatos, essas coisas. Eu me lembro bem da minha rua, da Rua das 16, em Oroz. Então, era uma vila, chama Vila das Três Terezas. Porque tem uma história das Três Terezas. Sim, é, também tem, né? Você sabe que tem uma história, né? Aí tem o nome de todos os candidatos. E nessa mesma avenida de 16 casas, chama Vila das 16 Casas, Rua das 16 Casas, essa casazinha da esquina aqui era de Fagner. Sim, do cantor Fagner. Fagner com a irmã Nubia e os pais, e a gente morava bem aqui, em frente a Eliseu Batista, que é um grande industrial de Fortaleza, com toda a família. Então, essa trajetória. E meu pai era engenheiro do Denox, que de lado estava ligado à construção. Agora, eu mesma nasci, quem faz a construção tem aquela que faz uma casa. Aí chamava-se túnel. Então, meu mesmo interesse, é túnel, coro, o Ceará. Meu é tudo assim, meio exagerado. Mas você chegou em Campina Grande quando? Agora, exatamente. Aí, vivemos todo esse tempo lá, moramos uma parte em Fortaleza, porque meu pai era engenheiro, às vezes era transferido também para Fortaleza. Meu pai, quando ele se sentiu que estava doente, e que achava que ia morrer, que meu pai era muito preciso, quis vir embora para Campina Grande para entregar a família aos Bragas, a Tijão, a Timoisés e a Ticazé. Então, é tanto que com dois meses que ele chegou em Campina Grande, ele morreu. Então, ele veio entregar a família, as três Terezas, com a mamãe, que ela ficou viúva, né? Então, daí começou, a mamãe começou a trabalhar com o Tijão, que era o revendedor da Chevrolet, já em Campina Grande, e foi fazendo a trajetória já em Campina Grande. Aliás, eu quero homenagear Campina Grande na pessoa de Lúcia Braga. Lúcia, casada com Paula Lefomoceno. Paula Lefomoceno, meus primos queridos. E aí, Campina recebe o abraço do programa hoje com a sua presença aqui, mas também através de Paulo e Lúcia. Paulinho e Lúcia, né? E a audiência dos Braga, né? Campina de Lira Braga. Não, Ciro, né? Tem muita gente. Ciro, Paula, todo o Renato, Socorro Braga aqui também, a família Braga, Tereza Braga, né? É verdade, é muita gente. É uma família grande. Então, de lá, dessa parte, fizemos muita coisa. Foi onde eu aprendi tudo, né? Eu comecei a estudar no Pio 11, depois fui para o Estadual da Prata. Muito bem. Estudei no colégio de formação. Referência. O que eu sei escrever, aprendi no Estadual da Prata. Nunca mais esqueci. É, muito bom. Muito bom. Me fala mais. E fiz faculdade em Campina Grande, né? Na faculdade, na antiga FURN, Língua e Literatura Francesa. Quando fui para a França, para me aperfeiçoar na Língua e Literatura Francesa. Bom. Mas voltei para Campina para pagar meus queridos. Eu já tinha ido pelo consulado francês. Tinha que pagar, né? Tinha que pagar. E voltei para Campina. Aí voltou para Campina e... Aí fiz minha vida em Campina Grande. Casei em Campina Grande e tive meu primeiro filho em Campina Grande. E o único, né? Não. Eu tive o primeiro filho que morreu. Ah. Chamava... Tive um único... Não sabia que tinha tido um primeiro. Tive o primeiro, chamava Francisco Eudes. O nome do meu pai e do meu sogro, Francisco Eudes. Morreu com um ano e oito meses de idade. Sim. Então, depois dele, foi que eu tentei o segundo filho, que é Vladimir César, né? Que a turma chama o filhinho da mamãe, né? Que é o filhinho da mamãe mesmo. Mesmo. E daí? É aí, olha. Pode casar, tem tudo, mas é meu filho. É meu filhinho mesmo. Todo mundo já sabe. E filho presente. Diga-se de passagem, porque eu sei que está sempre com você. Presente, participativo, todo tempo, né? E ao lado disso, junto com Raimunda de Lira Braga Vieira, que era aquela mulher severa. Maravilhosa. Tereza, a mãe de Tereza, era uma figura incrível. Uma vez eu fui fazer uma visita à Tereza para me justificar pela ausência numa das festas que ela realizava, né? Aí, cheguei lá e estava tudo em silêncio na casa, porque eu cheguei assim, no final da manhã, mas elas tinham chegado de manhã. Então, aí cheguei falando baixo e tal, e Tereza, mas é o que falando baixinha? Daqui a pouco a gente ouviu uma voz forte. Tereza, quem está aí? Né? Quem está aí? Aí, você é Gerardo, mamãe. Espera aí que eu vou, eu quero vê-lo. Quero vê-lo, deixa eu me preparar para eu recebê-lo. Você não deixa ele sair daí, não, né? É verdade. Foi ele receber. Ele tinha um afeto muito grande por você, né? E ele ainda me reclamou, disse, como é que Gerardo chega e você não foi me levantar logo para deixar ele cá dentro todinho? Pronto, aí daí já voltando, de Campina Grande, eu vim para... Mamãe veio primeiro para cá, com o Tijuão, pela empresa, a Jota Vila Braga. Madalena já fazia odontologia aqui, foi quem veio primeiro. E eu fiquei em Campina, porque você era professora também da universidade. Professora da universidade, diretora do colégio. Tudo eu fiz ao mesmo tempo, sabe? Sim. Eu era professora da universidade, secretária de cultura do Manecim, professora à noite da universidade e fazia tudo, mas sabia dividir o tempo, né? Porque sabe, né? João Maurício me chamava, às vezes me chamava Mulher Maravilha, quando ele era secretário. Ele dizia assim, vai representar o prefeito Anibaldo Ribeiro, Tereza Madalena, porque eu já sei que ela tem a muda dela. Aí eu me vestia, ele dizia, parece a Mulher Maravilha, assim, muda assim. Isso tudo em Campina, minha grande escola. Aí você ficou indo e voltando. Não, aí foi quando eu comecei. Agora eu entrei na fase política também, em Campina, né? Fiquei na data vereadora, fiquei numa surpresa. E você sabe, aí quando o partido mudou, a primeira cabeça que pediram foi a... A primeira, porque também está no foco, né? É a primeira que vai, né? Porque eu fazia tudo, fazia 7 de setembro, fazia festa da... Tudo que tinha em Campina. Olha... Eu conheci você a mil, porque você era um dos membros da comissão do quarto centenário. O quarto centenário. Foi quando o Patrícia, eu levei Patrícia para São Paulo, você lembra? Lembro, lembro. Levei Patrícia para São... Já como coordenadora do concurso, também junto com o Jô, né? Junto com o Jô e com o José Otávio. E a Ruda Meno. Porque para levar para... Já fui no concurso Miss Paraíba, que eu fazia com o Jô, já levei Patrícia. E no outro ano, levei Roberta, né? Isso. A turma já me conhece nos concursos. Era a mãe das Miss. Era a mãe das Miss, agora severa, né? Olha só, eu vou parar um pouquinho aqui a entrevista com Tereza Madalena Braga para poder passar a bola aqui para a Lidiane Moraes e ela contar um pouquinho dessa culinária bonita que tem aí hoje. Bonita, cheirosa e pelo visto bem gostosa, viu? Em homenagem à nossa querida Tereza. Trabalhei junto com ela, ela teve marcha, viu? Foi, foi, exatamente. Prazer muito grande tê-la aqui. E aí, Felipe, essa receita fácil de fazer primeiro? Diz pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Lidy. Obrigado, Gerardo. É um prazer estar aqui com Tereza Madalena. E é uma receita super fácil de fazer. É um gâteau normand, uma torta de maçã maravilhosa da região da Normandia, uma região que tem a maçã como ingrediente principal, que tem o queijo camembert, que é uma região, particularmente, que eu tenho uma grande paixão. e nada melhor do que pra homenagear a Tereza Madalena. E é super fácil de fazer. É que a gente precisa de ingredientes. A gente precisa de ingredientes super fáceis que a gente tem na nossa casa. Eu acho que a única dificuldade, talvez, seja o creme de leite fresco, porque naquela região é muito presente. Mas também é fácil de se encontrar. Então, a gente precisa de ovos, a gente precisa de açúcar, uma boa maçã, né? Aqui eu uso, geralmente, maçã verde pra dar aquela acidez, aquele contraste bacana. Creme de leite fresco, fermento, então são ingredientes que a gente tem na nossa casa. Tão facinho, né? Super fácil de fazer. A única dica que eu dou aqui pra vocês é o seguinte, a gente precisa separar as claras das gemas. A gente bate a clara em neve pra dar aquela fofura, aquela maciez, pra dar aquela suavidade no bolo. É a única dica que eu dou pra vocês. Mas eu tô vendo a maçã aqui feita de forma diferente. Conta pra gente o segredo dessa maçã. Essa maçã aqui, essa maçã, ela foi caramelizada só pra gente arrumar em cima e deixar aquele visual chamar aquela atenção. Porque na gastronomia, a gente precisa chamar atenção para as pessoas comerem, né? Porque a gente come com os olhos. Exatamente, come com os olhos. Dentro dessa sobremesa, tem a maçã também? Tem a maçã também, caramelizada da mesma forma, mas em pedaços. Aqui eu fiz em lâminas pra gente fazer uma arrumação bonita, mas dentro também tem maçã. Como é a receptividade? Você que é gastronoma, professor inclusive, como é a receptividade, o paladar do nordestino com relação à culinária francesa? Olha, é um pouco diferente porque aqui no nordeste a gente tá acostumado com coisas muito intensas. Aqui no Brasil, até por conta da colonização, né? Essa questão do açúcar muito presente aqui em Pernambuco. Então as pessoas estranham um pouco porque aqui é muito doce. Na Europa como um todo, na França, em outros países, então nada é muito doce. É uma coisa mais delicada, é uma coisa mais suave, né? Mas as pessoas gostam, né? De certa forma, as pessoas, no primeiro momento estranham, mas depois gostam. Olha aí, tava uma aula, viu? Aqui pra gente. Oi, eu quero saber mais detalhes e daqui a pouco a gente vai mostrar ele montando essa sobremesa. Vamos sim. Mas agora, eu quero chamar a atenção e quero chamar uma figura muito querida de Campina Grande, da Paraíba, um amigo pessoal do programa, muito mais, que é o colunista Rogério Freire. Ele tem alguma coisa pra dizer à Tereza Madalena? Ela começou aqui em Campina Grande e por muito tempo trabalhou com o saudoso colunista Josildo Albuquerque, que foi um ícone no colunismo da Paraíba, que por muitos anos fez o concurso Miss Paraíba. Tenho quase certeza que Patrícia Rabelo, esposa de Gerardo, foi uma das Misses dos concursos que Josildo coordenou. e Tereza, além de trabalhar com Josildo, fazer a produção dos eventos que ele fazia, ela apresentava os concursos. E depois foi pra televisão, foi pra João Pessoa, morar em João Pessoa, começou a fazer seu programa, criou seu estilo, é respeitada e querida por muita gente. Eu nunca cheguei num local pra alguém falar mal de Tereza Madalena, sempre fala de bem e sempre fala de carinho. depois começou a fazer festas, hoje faz grandes festas em João Pessoa e ela é uma amiga que a gente agradece por Deus e pela vida, por ter colocado em nosso caminho, porque ela só traz alegria pra gente, sempre tem uma palavra amiga pra os amigos. Eu, na realidade, nunca vi Tereza Madalena triste ou reclamando da vida, sempre com alto astral, feliz e fazendo o que sempre gosta e o que sabe fazer que é a televisão, comunicação na Paraíba. Ela é um exemplo de vida, além de ser uma grande comunicadora, então ela serve de exemplo, não só pra mim, mas pra todos os jornalistas e comunicadores da Paraíba. Se você pudesse mandar um recado pra ela e mostrar de forma mais carinhosa, além de tudo que a gente já falou por aqui, qual seria esse recado? Só agradecer sua amizade, quero que você saiba que eu gosto muito de você, apesar de a gente não se encontrar muito, a gente se encontra em festas hoje em dia, e são raros os encontros, porque a vida leva a gente em caminhos diferentes, isso na nossa caminhada com todos os amigos, mas saiba da admiração que eu tenho por você, não só como comunicadora, mas como ser humano também. Um beijo no coração, muita luz pra você e que Deus sempre esteja presente nas horas de suas decisões e conquistas. Olha só, Rogério Freire é uma grande figura e eu quero aqui agora ressaltar que já está atuando novamente na mídia, está com um programa diário na rádio Cariri FM lá em Campina Grande, quero agradecer a participação dele aqui. Mas ele falou de um detalhe aí, Tereza era apresentadora, oficial dos concursos de Miss Paraíba na época que José do Albuquerque faleceu num 7 de setembro negro, difícil de ser vivido porque era uma pessoa que levava a alegria, a movimentação social de Campina Grande e de João Pessoa. Era uma figura muito querida que a gente tem que prestar muita homenagem a ele porque ele fez muita gente feliz. Mas Tereza apresentava esse programa e em geral era assim, eu vou imitar aqui ela, você vai gostar. e aí ela começa boa noite senhoras e senhores, o colunista social Josilda Buquerque do Jornal da Paraíba, Jornal de H, Jornal do Jô, coordenador do Miss Paraíba, era assim ou não era? Exatamente. Exatamente. Então, foi com essa marca que você se tornou apresentadora oficial de todas as festas dele, né? Apresentadora, coreógrafa, né? Porque além do mais eu apresentava, tinha que fazer a coreografia das candidatas, tinha que orientar, e ainda dava parte da etiqueta, né? É. Que é a etiqueta, quem dava o cerimonial, cerimonial para ir para tudo, eu fazia tudo, né? E ainda ensaiava, ainda fazia, minha coreografia era bonita também, né? Também. Adorava nos bailes, deixa eu contar, eu tenho que contar para você dar a sua versão aí. Tinha os bailes de debutantes que Josilda fazia, quando Josilda adoeceu, eu assumi esses bailes, eu comecei a coordenar esses bailes, fiz uns cinco aqui, e aí Tereza continuou sendo a apresentadora. E lá na história ela chegava a dizer, cadê os cadetes? Os cadetes. As meninas faziam uma confusão e ela... Posso dizer isso dos cadetes? Pode. Olha, que era assim, para ser chique o bailes de debutantes tinha que ter os cadetes, né? Que aliás, toda vida eu achei lindo também, né? Acho que foi, não tive, mas eu ainda faço uma festa que eu boto um cadete também para dançar comigo. Olha, mas eu já botei os cadetes na minha noída do oeste, você lembra? Eu já assisti. Os cadetes todos cruzando assim, e eu descendo. Faz isso também. O que é que acontecia? Aquelas vinte e tantas debutantes, aí tinha os cadetes, né? Isso. Aí eu falava com o coronel para fazer os pedidos, era o que fazia, porque o José não fazia não. Aí vamos para o ensaio. Aí quando chegava no ensaio, aí os cadetes, ele não estava com aquelas roupas bonitas, né? Isso. À vontade. Aí a menina dizia assim, eu não vou. Você não vai por quê? Eu com isso daí, eu não danço. Não dança por quê? Não quero. Não o quê? Olha na fila. Fazendo a fila por ordem alfabética, e os cadetes por ordem alfabética. Era o único jeito que eu encontrava, né? Porque dizia, aquele eu não quero não. Aí eu dizia. Era o que desce. Era o que desce. Aí de repente, eu sempre tivesse, né? Todo mundo na fila. Cadete de um lado, menina de um outro, a ordem alfabética. Antônio José do Patrocínio, com Antônia Maria, vocês dois. Não quer não? Vai. Vai. Era o único jeito. Era assim mesmo. Agora, só tinha uma coisa, viu, Lidiane? Quando chegar no dia, que os cadetes botavam aquelas roupas lindas, e qual é a minha câmera? As fardas. Essa daí. Quando eles botavam aquelas fardas, quando eu quis chegar, aí elas olhavam para mim, Teresa Madalena, eu digo, quietinhas agora, sorrindo, sorrindo, e dançando a valsa, porque eu ensaiava a valsa. Mas era muito engraçada essa história dos cadetes. Esse era o lado das meninas com os cadetes. Com os cadetes. Agora tinha os artistas que apresentavam com você. Os artistas, e que aí o problema não era das meninas, era das mamães. Das mamães. Tinha mamãe atrevida, não era, Teresa? Demais, demais, demais. Era uma coisa assim, dizia assim, eu não quero não. De querida, é o seguinte, isso é uma festa. Se alguma delas se interessar, porque são de boa família, porque quando elas estão naquela escola ali, é porque tem procedência. É verdade. Eu dizia, ninguém chega naquela escola militar sem passar por um trio, por tudo. Aí depois ela chega pra mim, olha o Teresa Madalena, valeu a pena. Porque as mães acompanhavam as filhas. E eu queria que acompanhassem as filhas, porque os desfiles demoravam muito. Você se lembra, né? Lembra demais. Aí o bom era os artistas, né? Eu controlar as meninas pra tirar foto. Não, tira foto agora. O artista vai dançar com cada uma de vocês. Então na hora que ele for dançar, tira foto. Era um nervosismo, né? Era um nervosismo. Mas eu tinha que controlar, mas graças a Deus eu controlava e estava... Aí a turma zelava interesse. Aí na hora que o artista chegava pra se encontrar com as debutantes, as mães estavam juntas. Aí é outra revelação que a gente não pode deixar de dizer aqui agora, né? Aí teve Tiago Lacerda aqui, né? No auge, quando foi descoberto. Aí uma mamãe chegou lá, aí deu um beliscãozinho no bumbum. de Tiago Lacerda. Não foi? Foi. Confusão maior do mundo. Aí eu disse, Vai embora o homem, não fica mais não. Eu disse, Tiago, não foi não, Tiago, porque tu és muito alta, ela é muito baixa, quando passou por você, foi só ele. Vem tirar logo a foto comigo, que eu também sou baixa. Quero me garantir, né? Quero me garantir. Aliás, eu te disse isso, eu ainda tenho aquele vestido que eu vesti junto com o Tiago Lacerda. Eu quero fazer essa exposição, vai ser bacana. Eu tenho, os vestidos com o Tiago Lacerda, os vestidos com os outros artistas, as vestidas da Nui de Noelle, né? É. Aí eu pedi a Tereza para trazer os álbuns, as agendas. Essa aí é minha agenda, meu diário. Porque eu queria que até, vou colocar aqui para a câmera, as agendas de Tereza são absolutamente enfeitadas. Essa está pouca, viu? Essa está pouca, né? Ah, essa daí está pouquinha. Olha só, cada dia, essa aqui é nova, ainda está convocada, é desse ano, né? É, desse ano. Aí revei um, aí tem, ó, aí tem os cartões. Agora tu sabe o que está acontecendo aqui? Tu sabe o que aconteceu aqui? Porque aqui foi quando eu me operei, entendeu? Olha, está a palavra aqui, recuperando. Aí para eu fazer a recuperação, eu escrevia na cama um outro papel, sabe? Aí não passei a limpa ainda não, sabe? Mas eu botei aqui, olha, está recuperando, aí de manche. Olha, Samedinho, é tudo assim. Landi, Mardi, está tudo aqui. Landi, Mardi, Mercredi, Gedi, Vandredi, Samedinho. Você continuou acumulando. Sim, deixa eu mostrar para cá, olha, sim, alguma coisa, assim, ó, está vendo? O que vai fazer importante, eu vou botando em vermelho, Os pagamentos também, sabe por isso que eu sou da minha empresa? Fala em pagamento não, porque tem vermelho aqui, vamos dizer, com pagamento vermelho, é, tá? Aqui eu estou no restaurante, RESTAURAN, Santa Grelha, né? Anniversary, de Lúcia Padilha, aí tem aqui, o chefe de cozinha, Manuel, me atendeu muito bem. Aí você, quer dizer que é um diário? É um diário, isso aqui é um diário. Ah, aí eu pensando que era uma agenda só. O chefe de cozinha é um diário, meu filho, tu acha que eu vou escrever? Agora aqui tem, essa velhinha aqui, foi no dia do aniversário do meu neto, ele foi lá em casa, eu acendi, guardei aqui, aqui foi uma lembrancinha daqui, do, do, do Arraiá da TT, né? no programa, que eu recebi o scoop cake aqui, aqui é da mariagem, né? Agora o ponto aqui que eu quero mostrar, isso aqui é a Tia Nila que manda para mim, aí eu prego, né? Que ela manda, Tereza Madalena, olha ele, ele está morrendo de rir, mas, e aqui é a minha foto, na propaganda. Na propaganda, isso aqui, São João Show de Bola, espero por você, se lembra? Me lendo demais. São João, e eu, deixa eu mostrar só essa aqui, quem é essa aqui? Dona Raimunda, muito bem, está presente aqui, merecida e brindando, né? Porque ela brindou até o momento. Eu acho que aqui eu tenho marcado aqui, o dia que eu vim para você, porque depois essa conversa aqui vai ser grande, porque tem as fotos para colocar. Mas é um livro, mas deixa eu perguntar, senão você não vai falar o que eu quero. Vai-se embora, vai-se embora, vamos embora, vamos embora. Olha só, você continuou acumulando, professora, depois deixou, ficou em João Pessoa, aí resolveu fazer uma coluna, e apresentar um programa, foi assim? Não, é assim, eu fui chamada para, aliás, minha primeira, minha primeira incursão em televisão foi na TV O Norte. Sim, aqui nessa casa, você conhece, a Irmã Ní Cruz, chegou um dia no meu apartamento, e disse assim, Tereza Madalena, eu cheguei de Curitiba, com a ideia na cabeça, você vai fazer um programa, eu digo eu, sim, eu já estou com tudo pronto aqui, o formato, você tem tudo a ver com esse programa, e deixa que eu vou atrás dos comerciais, porque eu não sabia o que era isso não, Aí a Irmã Ní foi atrás dos comerciais também, entendeu? E veio falar aqui na TV O Norte, nós organizamos tudo, eu fiz o cenário, fiz tudo, só que na hora já tinha os artigos, me lembro que era um dia do cinema nacional, era Alexi Santos, que vinha dar entrevista, aí o rapaz do departamento comercial, chegou para mim, disse, você tem que acrescentar mais uma quantia, sabe? Eu digo, tem um não, não dá mais não. Olha, o que eu tinha que poder fazer, o nosso contrato foi até, foi feito, agora você me pedia, na hora que eu vou começar o programa, que eu vou ter que fazer, primeiro, eu não tenho mais condições não, diga o que aconteceu? É. Fui embora. Muito bem. Não tive o que fazer, os móbradá de pé, de tipo José, lindo, o cenário estava lindo, mas aí está certo, é uma parte que começa, agora eu não posso resolver mais nada, porque o que eu podia, eu já fiz. Interrompa a história dos programas, vamos nos levantar, eu peço aos câmeras aqui, porque faz de conta que você está no programa, e aí aqui você vai dizer, daquele jeito, dançando um pouquinho, marrom, mostra aqui. Aí você quer que eu faça o mexanço? É, o mexancinho. Aqui tem marrom, pode ser de casa toda. Não, eu quero marrom, porque eu vou mostrar quem é marrom. É quem é marrom. Qual a câmera? Essa daqui, essa daqui na sua frente. Cadê a música? Aqui, meu filho, comigo, aqui Vai mostrando Sobe o som, Marrom, tô gostando Sobe mais aí, que tá bonito Sobe aí Sobe o som Aqui, ó Tereza, minha amiga, minha moça Eu gosto muito de você Aqui agora também na produção Aliás, essa produção é dali Numa esquina de Miami É uma esquina que eu vou de ver enquanto assim Agora, aqui, né, calçado Aqui agora é calçatura, né As últimas coisas Pode mostrar aí Quem tá mostrando aqui Mostra aí o sapato de Tereza E as pedras Tem pouco brilho, né Assim eu sou básica Olha aí, olha o pezinho Olha o pezinho O pezinho de Miss, né, Tereza? É, pezinho de Miss Agora você pergunta Por que você tá dançando? E esse salto, Tereza? Ai, eu fiquei Desconfortável, ué Por isso que eu digo Não é agradecendo assim A Fátima Lisboa Toda da calça Maravilhosa Fátima Que cuida de mim Olha, obrigado, Marrom Eu sou assim Vamos sentar Que eu quero mostrar Será que a nossa produção Conseguiu fazer alguma imagem Com Marrom? Eu queria muito conhecer Marrom Porque você conhece Marrom De nome, de fã Olha ele aí É Marrom É Marrom Maravilhoso Maravilhoso, né E subi Quando eu chegar e dizia Que música você quer hoje? Eu digo La Chanson Francese Ele ia buscar Você sabe La Chanson Francese? Não, ele sabe Ele já cantou uma Já cantou, né Já cantou uma La Binha Russa É, as canções francesas Marrom dá um som Sobe o som, Marrom Ainda hoje a turma De Marrom de Tereza É Ele é conhecido como Marrom de Tereza Ele ficou sendo mesmo Ficou sendo mesmo Ficou sendo mesmo Ficou sendo mesmo E a gente vai voltar agora Obrigada Deixa eu só agradecer Rogério Freire, né Sim Muito bom, Rogério Obrigado pelo carinho Maravilhoso E agradecer a você, Marrom Beijo, querida Obrigada Eu queria mostrar um vídeo Aqui agora Que eu nem sei qual é Porque é tanta surpresa já Eu tô vendo Vamos ver Vamos ver Qual é o vídeo de agora Bom, ATT Satisfação estar aqui Ler homenageando E me sentindo ao mesmo tempo Homenageado Sobre essa pessoa Que é você Nunca lhe vi triste Sempre alegre Me recordo das nossas gravações E esse Solta o som, Marrom Que eu fiquei famoso Mais ainda No meu lado profissional Eu quero que Deus lhe abençoe Lhe dê muitos anos de vida E você merece essa homenagem Um beijo nesse coração E a saudade é grande Saudade também pra você É lindo É tão bom a gente ter construído História bonita Olha que produção maravilhosa Depois eu quero os nomes dessa produção Posso na linha, meu amor Que maravilha Então, me conte agora Me conte agora Eu quero saber a partir do programa Já a Hermane Cruz já foi Pronto, aí a Hermane foi Eu perdi Senão a gente não vai terminar dizendo Aí depois ele mesmo disse assim Nessa mesma calçada aqui Você vai pra outra emissora Isso Era a Correio Era a Correio Então na Correio eu passei 12 anos Comecei, aprendi, né Isso Porque eu me lembro bem Que quando eu lembro Ah, se você se lembra Que ainda tinha aqueles sinais Todos, né Aí deixa eu contar Essa é uma história Tereza tinha muitos sinais no rosto Tinha seis sinais no rosto E um medo maior do que o mundo De fazer uma cirurgia pra tirar De fazer a cirurgia Era Aí um dia Eu era o titular da coluna Do Jornal da Paraíba Eu disse Eu vou fazer uma Com Tereza Peguei, mandei tirar Todos os sinais do rosto dela E botei a foto principal Da coluna de domingo Tereza Sem os sinais Sem os sinais E aí Aí eu fui pra Campina Aí eu fui pra Campina Grande Que eu tenho meu cirurgião plástico De Campina Grande De Ronaldo Braga Cheguei lá assim Que eu já tinha ido uma vez E na hora que começar Eu saí e fui embora Aí no dia que eu cheguei lá Ele desfez todas as portas Da clínica Que ela hoje não sai não Ela hoje sai contra os sinais E tirei os seis sinais Com o Ronaldo Braga, né É muita história Foi muita história É tanto que ninguém Minha mãe nem sabia Nem Madalena Que eu tinha ido a Campina Tirar os sinais, né E tirou tudo Tirei tudo Eram seis sinais Mas comecei A TV me deu Mas não dava mais pra continuar Na TV com os sinais, né Tirei isso Porque ele foi Aí eu disse Eu sou assim Sabe quem chamou muita atenção Meu nome é Leonel Freire Sim Que ele depois disse Menina, você ficou uma menina Eu lhe continue dizendo Continue dizendo Porque isso é muito Graças a Deus Tereza Aí você fez o programa Passou 12 anos em lá Eu fiz o primeiro programa Comecei com 10 meninos 10 minutos de programa Sim Meus primeiros telespectadores Foram os cavalheiros Os homens Por quê? Porque eram 10 minutos Você entra o jogo Não tem a bandeira Não tem jogo É Aí tem o intervalo do jogo Não tem Na hora do intervalo do jogo Eu entrava Aí fazia os 10 minutos Aí fazia os 10 minutos Então meus primeiros telespectadores Foram os homens Porque eles estavam assistindo ao programa Que bom, né Aí depois eu comecei a dizer Cavalheiros e cavalheiros Meus amigos Chama as damas aí Pertinho de vocês Sim Elas começam Fiz 10 minutos Depois passei pra 15 minutos Pai Fiz crescendo Até ficar com uma hora, né Mas quando eu saí de lá Eu só tinha uma hora Aí foi Passei 12 anos Não perdi Gerardo Durante esse tempo Com exceção da parte Que o tempo que eu adoeci Esses anos todos Não perdi um domingo É tanto que eu saí um domingo É porque eram os domingos Era os domingos Muito bem Eu saí no domingo No outro domingo Eu já tava na TV Master Pronto Que o Alex me recebeu também De tapete vermelho Que a menina não sabe isso, né Bom, a gente vai agora A mais um vídeo Porque tem coisa bonita Pra gente ver Eita Tem Mãe, pedi pra eu falar aqui Sobre a senhora Só que Vou tentar resumir Se fosse pra eu falar tudo A gente ia passar o dia todo Daqui Vamos começar pelo lado Profissional Secretária da Educação Em Campina Quando fez As quadrilhas Do São João de Campina No início Do São João de Campina Professora Da Estado do Alto Francês Diretora do Pio 11 Fez Cuidou dos desfiles 7 de setembro Em Campina Trabalhando Três expedientes Literalmente Três expedientes Mais tarde e noite Né Depois vindo aqui Pra João Pessoa Pra trabalhar Na Secretaria de Habitação Com Com Enival Como filha Dedicada De Dona Raimunda Irmã Amorosa De Madalena De Socorro Mãe Super Protetora E dedicada Minha Então só tenho Que elogiar a senhora Dar todo o meu carinho E amor Que eu posso ter Pela senhora Beijo Que bonito No Natal No Natal No Natal Ele de Papai Olha aí Ele comitou Aí ele botou as fotos Da mamãe E o filho Repete a mãe Repete Cheio de organização Ou foi Madalena Que entrou no pedaço Não Eu tenho a impressão Que foi ele Desde o que é que saiu Quando a França Quando a França ganhou Eu estou toda de vestida Da França Ainda segurando Olha a torre Olha o Laturre Eiffel Do meu lado Vermelhinha A bandeira da França Isso aí Com um militar Você gosta de militar Mas eu gosto Eu gosto da fada Acho muito bom Acho muito importante São pessoas maravilhosas Entendeu Seu marido foi militar? Não Foi não Mas eu trabalhei muito Com militar em Campina Grande Quando eu fazia o trabalho De 7 de setembro e tudo Que eu estava ligada ao exército Eu era chamada A oitava maravilha Olha que linda Que eu lhe dava Olha a torre Eiffel Me fale uma coisa Você aí está lembrando Você passou a ser chamada Da Hebe Camargo da Paraíba Como é que você recebeu isso? Olha Eu recebi muito bem Porque Você sabe que Hebe Foi uma mulher que sofreu muito Para Hebe ter depois O conceito que ela teve Ela passou por muitas barreiras Entendeu? Ela foi de um tempo Que a pessoa dizia Quem está assistindo Hebe A minha lavadeira A minha costura Aquela história Só não era a pessoa Eu passei por isso também A pessoa não dizia Que me assistia Sim Aí eu dizia É a sua lavadeira Pelo amor de Deus Deixa ela lavando a roupa E me assistindo Que é a maior audiência Que eu tenho Pode mandar A pessoa não queria dizer Que me assistia Porque era como se fosse menos Minha lavadeira Assiste meu janeiro Eu adoro Agora eu faço uma referência Aqui a Nádia Paletó Sim Que foi a primeira pessoa A gritar Meu gritar mesmo Literalmente Literalmente Meu nome Numa padaria Ali em 1817 Eu estava comprando um pão Para os pães E ela chegou Olhou assim Diz Tereza Madalena Rainha da TV Paraibano Sou sua fã Os padeiros Pararam todo dia Até os pães Eu levei para casa Que me deram os pães Nádia foi a primeira pessoa A gritar meu nome Que bacana Assim E a partir daí Ninguém Todas as pessoas Chegam Porque aquela história Se você olhar para mim E não disser nada Eu não faço nada Mas se você disser Eu sou seu fã Aí a conversa comigo Com você é grande Não O problema de conversar Você não tem Tereza A gente sabe Agora se você Eu estou no supermercado Né Aí todas aquelas Que eu gosto de conferir Meu Ibope no supermercado Né Um dia desse Eu estava com uma Diz Vou sair dessa gândula Ninguém fala Vou para o outro lado Não vejo ninguém aqui não Aí a pessoa olha assim Para mim Eu não sei se eu estou Lhe recusando Tá minha querida É porque eu estou Em trás de apagar fogo Eu estou aqui Fazendo a feira Mas quando eu estou Sou eu mesmo É Tereza Madalena Agora ali já vai É o autóquio É foto Tudo né Vai se embora tudo Vamos escutar um pouquinho De Wendel Soares agora Ele está aí Tão bacana Conversa é longa Eu vou ligar Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos O céu azul Ele pode se acúm E a terra Devemos Deste Devemos 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 Car moi, je mourrai aussi Tant que l'amour inondera mes matins Tant que mon corps frémira sous tes mains Ne me importe les problèmes Mon amour, puisque tu m'aimes Do Terezo, né? Très, très belle Parabéns, c'est si bon, c'est si bon Bravo, bravo, bravo Eu quero agora Vamos aplaudir, vamos, Jérô Olha, tem jeito incrível Você sabe que hoje o programa tá com plateia, né? É, tem plateia Eu queria chamar Pedro Gouveia por aqui, assim, Pedro Pra entregar as flores Ele tá ali o tempo todo segurando E eu quero entregar as flores ao vivo e a cores da Tereza É todo dia que a gente homenageia uma rainha, né? É verdade, é verdade Pedro Gouveia da Uniflor Eu gosto muito de você Pronto Você sabe disso e que Deus continua iluminando Obrigada Deixa eu dizer aqui, Pedro Uma pessoa querida Lá de Campina Grande A mãe dele, Mércia Isso De floricultura, entendeu? Amiga minha também E ver você trazer essas flores Olha, manda um abraço pra ela, viu? Diga que me entregou rosas também Por favor, chegue Obrigado, Pedro Obrigado pela sua presença aqui, viu? Beijo, viu? Muito obrigado, meu querido Então, e aí com flores aqui Vamos botar aqui, vamos ver se agora dá certo aqui assim Pra mostrar ali, não sei Daqui a pouco a gente repõe Bom, mas aí a gente vai dar uma guinada aqui E vai até a Lidiane Porque ela tá com o chefe Felipe Tavares E deve ter notícias pra gente por aí Com o Felipe a forma de arrumar aqui Como você diz, a gente come com os óleos primeiro, né? A gente come com os óleos, né? Então a gente só coloca aqui as maçãs As maçãs caramelizadas Felipe, qual o tipo de açúcar que a gente usa? O ideal pra caramelizar a maçã? Lidiane, a gente pode fazer isso com qualquer tipo de açúcar Eu só não aconselho esses adoçantes, né? A gente pode fazer com açúcar demerara Com açúcar mascavo, com açúcar cristal, né? Só que esses açúcares marronzinhos, né? Mascavo ou demerara Vai deixar uma coloração um pouquinho mais escura Mas também carameliza do mesmo jeito Agora, o xilitol, eritritol Ele não carameliza tão como esses açúcares que eu falei a pouco Então se a gente quiser transformar isso aqui numa receita mais fit A gente vai ter que transformar realmente Porque não pode usar esse tipo de açúcar Para caramelizar, não Não Você poderia colocar na massa sem problema nenhum Mas para caramelizar e deixar esse efeito brilhoso Não seria tão legal Então você vai ter que adaptar aí a receita Teria que adaptar aí a receita mesmo Pra gente fazer uma coisa que chamasse a atenção Na verdade, o sem açúcar, né? Não é fit Porque toda comida diet tem muita caloria Sim, é diferente de diet e light, né? Exatamente Tem essa questão Pronto, é porque existe essa confusão mesmo do light O light, ele é menos caloria E o diet tem caloria, mas não tem açúcar Exatamente Então, ó A gente faz essa arrumaçãozinha aí para deixar mais bonita nossa torta, né? O que é? Dá uma vontade Dá uma vontade Dá uma vontade Ó Mostra aqui Né? Tá pronta agora Tá pronta para consumir Tá pronta para a gente consumir Para trazer para cá Lembrar Os ingredientes, a receitinha Você vai experimentar, viu? O primeiro pedaço vai para você Com certeza Beleza É em sua homenagem Vai agora? Agora não Já, já Já Vamos lá Vai ter uma receita Ai meu Deus Todo final do programa aqui é uma festa Todo mundo corre É bom Tem tanta coisa para comer Eu sei como é isso É bom demais É bom quando a gente faz isso, né? É bom demais É uma alegria, né? É uma alegria, né? Tem coisa melhor do que você fazer um programa e todos participarem Me fale da sua rotina Eu quero saber da sua rotina Porque você é uma mulher aparentemente vaidosíssima Como é que é isso? Como é a preparação para... É uma produção Hoje, por exemplo Uma preparação para hoje a produção, né? Sim, começou quando? Hoje, só você, né? Desde o dia que vim fiquei em dúvida O que é que veste, o que não veste O que é que dá certo Aí eu disse Eu vou ver o programa Ver como é que fica a minha posição assim Para poder me organizar, né? Olha, eu sou uma pessoa Todo mundo já conhece Me chamam de Cinderela Porque eu só me acordo depois de 12 horas Aliás, se você ligar assim, 10 horas Rosana ligou não Aí eu pego o telefone assim E digo assim, estou dormindo É Tocou o telefone, está pertinho de mim Eu digo, estou dormindo Liga lá para as 2 horas, pronto Aí eu termino meu sono, né? Por quê? Porque eu só me deito Eu só vou me deitar para dormir Às 5h30, 6h da manhã É mesmo? Você não... É mulher da noite Sou da noite Mas não é só da noite para passear não Da noite de trabalho Não Além da noite Não, mas eu sou da noite também Também Aliás, eu gosto da noite Quando é para ir à noite se divertir, tudo bem Mas em casa também Olha, você sabe qual é o meu mau sacrifício? Quando me chamam com café da manhã Eu não estou podendo receber café Convite de café da manhã Eu agradeço penhoradamente Sim Porque 8h30 não dá, né? Uma pessoa que vai se deitar de 6h Pode se levantar de 8h? Nunca Não tenho condições Eu digo logo, não tenho condições Os almoços, hoje eu estou fazendo um grande sacrifício Que é de meu dia Isso Aí a produção O despertador Desperta 10 vezes assim 9h40, 9h45 Para eu me levantar Para eu me levantar Aí fica despertando Aí quando dá aqui 9h45 eu me levanto Deixo a Madalena Tereza dormindo Porque aí eu vou preparar o café mesmo Para eu poder ir para o almoço Sim Agora, me chama para arrepiar A Tereza Madalena está adorando Isso Porque depois de 6h, né? Aí levanta Você não estava me contando Que a gente se encontrou casualmente Daqui a pouco eu vou começar a minha produção Você... O vestido Sim Eu disse a você Você disse, não Quando for hoje à noite Foi o que eu fiz ontem, né? Pensei a produção, né? Aí pontei assim na cama Os dois partes Aliás, nem botei o tempo Botei três Que a Madalena Tereza queria esse Eu queria outro Terminou um dele Botei três assim Dois vestidinhos aqui As pequenas joiazinhas assim Tudo em aqui na cama Por quê? Porque quando eu chegar do cabeleireiro, né? Um ratão na hora contada Aí já está tudo ali para eu me vestir Aí você decide Decide Mas já estava decidido ontem Porque nós decidimos por esse, entendeu? Um sapato Que eu queria um Ela disse, não é muito fantasia para ela, né? É Vai com esse daí das pernas Como eu obedeço a ela Obedece sim Como é? Me fala dessa sua relação Porque eu vejo você tão unida com ela É Aceito muito as opiniões dela, entendeu? E acho ruim quando eu não aceito É, tu sabe que eu trouxe outro sapato Dentro da sacola Rosana Vila Foi, tá ali Porque eu pensei no outro É mais que ela queria isso Deixa eu ver alguma coisa Porque eu sou prevenida Eu levo uma mala para o programa Lidiana viu algumas vezes, né? Viu Lidiana? Chega na TV É uma mala Uma mala, né? Não sabe o que você vai usar ainda, né? Exatamente Porque de repente quebra um brinco Um dia desse um caiu Eu tive que substituir, né? O vestido quebrou um fecho, eu mudo O sapato é só assim E eu digo Um dia desse um brinco caiu no programa Gente, caiu meu brinco Daqui a pouco eu volto com o outro Sem brinco eu não fico, né? Não, sem brinco não Daqui a pouco Porque eu sabia que alguém tinha notado, né? É O brincão grande Um não falei Gente, meu brinco caiu Não vou apanhar não Daqui a pouco eu volto com o outro E voltei com o outro, né? Sapato alto sempre, né? Sempre Sempre esse sapato Só usei sapatinho mais baixo Depois das operações, né? Que eu passei uns dois meses O que é sapatinho mais baixo, na sua opinião? Assim Um tiquinho, né? Um tiquinho assim Um tiquinho assim Em casa você usa sapato alto? Não, não Em casa eu já uso mais Olha aí Tem esse momento, né? Tem, às vezes eu uso até um pouco Fico descalço Porque tem, né? Tem umas coisas que desde que a gente Passar uns 15 minutos descalço é bom, né? E quem é que assina os cabelos de Tereza? Porque Tereza tem sempre uns cabelos Olha, esse cabelo é assinado por Gera, né? Sim Pra vir pra cá tem que ser Gera, né? Gera, né? É Mara Ou eu vou pra Gera ou vou pra Quintela, né? Hoje foi Gera Foi Gera, maquiagem é Mara e os cabelos geram Sim Não, não posso Eu tenho um grande problema nos meus cabelos Eu não tenho cabelos bonitos Madalena tem uns cabelos outros O meu não são O meu tem que ser produzido Você me viu no banco Eu disse Não faça isso não que eu tô horrorosa É Mas você contou Você contou lá Disse Menino não pude ir lá na rodoviária O que foi que você disse? Ah, sim A minha falta Meus cabelos Eu não fui buscar meus cabelos Meus cabelos Meus apliques que são lindos, né? Que você gosta e você usa Que eu gosto e eu uso Meus apliques, meus cabelos lindos Que eu mando pentear com a minha cabeleireira de Campina Grande Que está nos assistindo, né Ledinha? Disse a ela Campina Grande tá assistindo Muito bem Lenda quem pinteia meus cabelos Aí manda nas caixas Vem pra rodoviária O motorista meu não foi buscar os cabelos Olha E aí? Ficaram lá? Eu vou ter que ir buscar eu mesmo Ainda estão lá Ainda estão na rodovia Ainda vai ter esse momento hoje à tarde Buscar os cabelos de Teresa Aí os resultados Se eu tivesse um cabelos Ontem eu não estava daquele jeito Que eu tenho botado Que eu tenho uns apliques para essas coisas, né? Para ir para a banca Essas coisas, né? E os outros para sair Agora os outros não São grandes para as festas e tudo Aí ele perguntou Olha só Eu tô Me atendo muito A aquilo que As pessoas não enxergam Não vê Porque pra mostrar Como você é uma pessoa boa Como é uma pessoa simples Obrigada Como é uma pessoa intensa Que faz o que quer O que gosta E essencialmente É feliz Por isso que ela sorri tanto, né? Porque ela O que ela quer Ela faz Sou feliz que Deus É quem está do meu lado Todos os instantes Nós tratamos aqui hoje Porque ele nos permite Ele quis Ele quis E eu agradeci Você sabe quando eu saio de casa Eu disse Eu já estou indo E quando eu voltar Eu digo cheguei É mesmo? É claro, meu filho Eu fazia isso com a mamãe também Então hoje a gente faz A gente vai sair da mamãe Estamos indo, voltando Eu faço isso com ele Eu digo Eu estou indo Que me abençoe Não a mim A vocês todos Que eu peço que ele abençoe Que na hora que ele abençoe Nós estamos bem É verdade Quando eu volto eu digo Missão cumprida Ainda desagradeço Muito obrigada Poucas pessoas fazem isso Eu digo muito obrigada Pela essa participação Que me deu Por que? Que me deu condições de fazer tudo, né? Me deu condições de me levantar De preparar e tudo Agradeço a Deus Eu entro no programa Pedindo as bênçãos a Deus Eu pedi as bênçãos a Deus Aqui para entrar Que bom Que bom É maravilhoso isso Quando eu saio Agradeço a Deus E agora a gente vai para o lado de cá Porque Lidiane Moraes tem aí Final de receita para a gente Já está finalizado Agora tem gente em casa Pedindo para repetir aí Os ingredientes Né, diretora? Então vamos lá Repetir rapidinho Até lá Já faz o print Faz uma foto Anota Repete para a gente, Felipe Por favor A gente vai utilizar São três ovos Nós vamos separar Clara e gema Três maçãs 150 gramas De açúcar refinado 100 gramas De farinha de trigo 10 gramas De fermento em pó Três gotinhas de essência de baunilha Mas aqui eu trouxe Extrato de baunilha Para deixar ainda mais perfumado Esse bolo E aí creme de leite fresco 200 gramas De creme de leite fresco Caso vocês não encontrem Um creme de leite fresco Vocês podem utilizar Aquele creme de leite De latinha Não de caixinha Porque tem um percentual De gordura um pouquinho maior E dá para a gente tirar O soro Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Pode colocar Caso você não encontre o creme de leite fresco Pode misturar tudo A não ser tirar a clara Separar a clara das gemas O que você vai fazer É separar a clara de gema E você vai misturar Todos esses ingredientes Com exceção da maçã Você vai misturar As gemas O creme de leite A farinha O fermento E a essência de baunilha Numa tigela Mistura com a mão mesmo Bate a clara em neve Com uma pitadinha de sal Para tirar aquele excesso também Da doçura E estabilizar melhor a clara Né? E depois delicadamente Você vai fazer as duas misturas O primeiro é o creme Com a clara em neve Né? Delicadamente Sempre mexendo E por fim Você vai acrescentar as maçãs Cortadas em cubos E caramelizadas E agora a melhor parte E leva ao forno Pré-aquecido Né? Por cinquenta e cinco minutos Aproximadamente A cento e oitenta graus Nossa! E aí a gente tem esse bolo aí Maravilhoso Molhadinho Que com chá É incrível Incrível Vou pedir para você cortar O primeiro pedaço Para daqui a pouco A Tereza Fechou Se deliciar, Gerardo Enquanto o chefe Felipe Tavares Faz aí o corte A gente vai um break comercial Volta já já Porque ainda tem muita coisa Aqui para você É muito mais Já já De malentendu E Le temps perdu A savoir Como Oblier ces heures Que tu E parfois A coude Porque O O Que 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 Ai Não Altíssimo nível Né, você está vendo aí O capricho com o programa Em homenagem à Tereza Madalena Braga E aí a gente sai um pouquinho aqui da mesa para ir até junto do cantor Wendel, para poder saber. E esse bigode, Wendel? Isso é uma versão francesa? Pois é, rapaz, esse bigode é uma coisa particular. Eu costumo dizer que é um marco, ou você ama ou você odeia. Meu avô usava, meu avô usava. Existem as pessoas que odeiam, mas fazer o quê, né? Meu avô, que eu não conheci, mas em fotos, a foto que eu tenho dele é com bigode nesse padrão aí seu. Tá vendo? Que foi personagem dos anos 40, 30, aqui, né? Ela é muito bonita, bonita, bonita. É um remake, né? É um remake. Olha, eu vou dizer merci, merci por votre presença, o programa, por mim. Eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz por sua presença, por você ir ao mesmo momento, a certa televisão. E merci por sua chansão. Você está muito obrigado, madame. Traduzindo, ela agradeceu, disse que está muito feliz, que agradeceu, agradeceu, agradeceu e... A TV também, né? A TV também, a Jair, e a você, a participação, a presença, né? Muito obrigada. Muito bem. Com voto, permissão. Sui, oi, madame. Sui, oi, madame. Sui, oi, madame. Je vous invite pour mon programme. A vex, please, i, madame. Já está convidando. Imagine aí, viu, diretora? Ela não perdeu a oportunidade, não. Está convidando, pegando a pauta da gente aqui, já levando para a TV Massa. Mas é isso aí, né? A gente fica feliz. Talento é uma coisa interessantíssima e que a gente sabe, né? Claro, pedir uma permissão ainda, porque eu sei que a pauta toda é de você. Não, a pauta não é da gente, não. Ele é do mundo. E sai daqui, a gente se sente feliz, porque é uma pauta do muito mais, que é feita com tanto carinho, com tanto esmero, está sendo aproveitada porque merece, né? E a escolha das músicas também. Tudo que a gente tem que ver, né? Tereza, me conta, me conta, ainda dá tempo de você contar. Me conta algo que ficou para sempre no seu pensamento dessa experiência em televisão. De um momento assim, inesquecível. O que é que te move para fazer tantas coisas e envolver tantas pessoas no dia a dia desse programa que já está há uma década no ar, né? Olha, tudo o que me envolve, né? Tudo o que eu faço me envolve. Eu faço um trabalho, como eu digo, eu estou já com 1.231 programas no ar. É muita coisa, muita coisa. Na TV Mastro já vou com 465 programas só na Mastro. Estou fazendo 11 anos na TV Mastro, ao todo são 23 anos, mas a cada programa é como se eu estivesse fazendo o primeiro. É a minha dedicação, o meu carinho, a minha atenção. Todos os programas me marcam. Quando eu faço aquelas no Ida Noel, no meu programa, com o Dia dos Pais, são programas que eu faço com muita dedicação. Todos eles são marcantes. Agora, aqueles que eu faço, quando eu envolvo a pessoa, envolvo a família, que vocês sabem que o meu programa tem um formato da família paraibana. Então, quando eu trago aquelas famílias para o programa, então eu me sinto uma pessoa realizada. De ver as famílias participando a cada instante ali da vida. Então, os programas, todos eles para mim, eles têm a grande referência. E a maior referência, Gerardo, é o reconhecimento. Isso. Não tem... Quando eu faço o programa, que eu termino, eu digo a você, não agradeça a Deus, porque ali a gente já está vendo as pessoas curtindo o programa, dizendo o que está bom, o que não está gostando. E cada dia vai... Porque todo dia eu vou em busca de nova audiência. Isso. Então, eu só faço um trabalho... Você tem que buscar sempre, né? Sempre, né? Tenho aqueles que já vêm e eu vou sempre querendo conquistar mais um público. Mas você sabe que eu trabalho com as crianças também, né? Sim. Essas crianças que vão crescendo também ao meu lado. Isso é muito gratificante. A gente vai continuar andando aqui no estúdio. Deixa eu só fazer só um registro aqui. Você vai fazer mais registro. É bom, deixa eu falar de Juno. É momento de festa. É momento de festa. Vamos andar, vamos andar. Vamos falando, olhando para lá, para o telespectador. Olhando assim, olhando assim para você. Olhando de banda, andando de banda. A gente anda assim, olha. A gente anda assim. Fica aqui junto do balcão. Porque o programa daqui a pouco vai terminar, mas tem que terminar em festa, né? Em festa. É ou não é, Lidiana? Com certeza. E o primeiro pedaço, claro, que é a dama da TV Carabando. Olha, dá para você experimentar um pouquinho. Você faz regime, Tereza? É, faço. Faço, mas eu vi. Mas hoje não. Não, hoje eu vi que tem pouco açúcar. E você não vai ser o senhor? Não, não, não. Eu não... Eu posso botar para cá um pouquinho? Pode, pode. Vou cuidar para o Diego. É, experimenta aí. Vou experimentar. Eu estava vendo que ele dizia que tem pouco açúcar também, né? Tem que ver. Tem pouco açúcar, mas tem açúcar. Como eu sou diabética, aí eu não devo, né? O D eu posso, mas não devo. Olha só. Olha aí, ó. A M. O suspense, né? O suspense. Mais. Mais, para poder provar, né? Mais um pouquinho. Tem que ter calma, tem que ir para a hora, né? Tem calma, né? E aí, parece que está faltando dar uma dica de moda ou não. Ah, eu quero só mostrar o look, né? Que a gente está hoje, que as meninas ficam esperando. Licença que eu vou passar aqui na frente de vocês. Tá bom. Assim, ó, gostaram do look de hoje? É da Gisele, é pronta, entrega. É o midi, né? Com cintura marcada, na paleta de cores primavera, verão. Aí, para vocês, a gente traz sempre aqui essas dicas incríveis, tá bom? Pois é, e aí? Ah, beleza. Aprovado? Você estava aí, ainda comi mais. Foi. Depois disso, não perde tempo, né? Eu só vim dizendo a ele, aliás, vou mais. Vai, fique à vontade. Vou mais, assim, porque você chegou aqui. Daqui a pouco tem até café sombrais aqui, que vai rolar, né? Ah, eu adoro. Vai rolar. Tem cafezinho também. É muito bem. Ele falou que no chá, mas aqui com café vai bem também. Também, claro. Vai? Então, te pedir licença, eu já vou ali preparando, enquanto vocês conversam. Eu acho bom. Preparo. Eu acho bom você ir preparando esse café, porque daqui a pouco é péssimo. Vai fazer ficar completo, né? Vai fazer completo, né? Porque quando ele falou com o chá, eu ia perguntar, e café, não vai não? Claro que vai. Deixa eu ficar aqui para poder, tecnicamente, ficar melhor e o nosso chefe não ficar escondido. Olha, deixa eu dar, qual é a câmera que eu estou? Essa aqui é a número 1. Olha, meus amigos, você não sei se ele já deu essa receita, se não pegou a receita, pega de novo, pede aí também, porque está uma delícia. Você já pensou, ele deu certo. Vou pegar uma torta dessa, você tomar um cafezinho, convidar uma pessoa, é muito bom, né? Chamar uma pessoa assim, vai lá em casa, tomar um café com uma torta maravilhosa. Olha aí, parabéns. É isso aí. Felipe, Felipe Tavares, parabéns. Felipe, você funciona onde? O que é Dan, Felipe? Dan, Dan? Dan é a loja que me veste. Ah, mas que chique. Acabou de fazer nação, não é chique? Como é que a gente faz o contato? Você não tem um ponto, você faz encomenda, é isso? Isso, eu trabalho com eventos na casa das pessoas, eu sou empreendedor também. Fica de novo, eles trabalham em eventos nas casas, as pessoas lhe chamam para você montar... Isso. Olha que maravilha. É um serviço de personal chefe, né? Se vocês quiserem receber alguém na casa de vocês, se quiser chamar... Tá agendado, viu? Né? Café. Olha, tem café feitinho na hora. Tem adoçante, açúcar, tudo sombrais. É, meu Instagram vai estar na tela, né? Chef, underline Felipe Tavares. Vocês podem falar comigo por lá. E fora isso, eu também sou empreendedor, eu trabalho com doces. A minha especialidade é confeitaria. Eu tenho uma food bike de doces, né? De tortas, de brigadeiros, enfim. Eu quero pedir a direção para tirar a música ambiente e deixar o nosso cantor... Não, peraí, um momentinho. Você permite, vocês permitem eu tomar o café. Você é a dona, Tereza. Mas sabe o quê? É porque o sombrais faz parte também da minha vida, né? Isso. Então deixa eu dizer assim, você que eu... Olha, aqui. Aqui, marrom. Aqui, marrom. Aqui, ó, o sombrais. Obrigado. Hum, que maravilha. Não tem melhor. É bom demais, viu? É muito bom. Lidiana, obrigada, viu? Acertou. Tá ótimo o café. Acertei. Eu tenho certeza que tá muito bom, porque Lidiana Moraes, quando começou o programa, o marido dela me disse que ela não sabia fazer absolutamente nada. Meu Deus do céu. E ela está fazendo um café, como ninguém. Lidiana vai contar uma coisa, o café é uma beleza, viu? Beleza, né? A coisa a fazer é como... Daqui a pouco eu repito, viu? Tão difícil, tão difícil de fazer, né, esse café sombrais. É difícil, né? É quando a máquina sai prontinho. Bom demais, é muito bom. Praticidade hoje, né? É bom, é? É fácil, é? É fácil, você fez, né? É, deixa eu te mostrar como é rapidinho. Tem mais um cafézinho aqui. Atenção pra mim aqui, sombrais. Minote, né? Sombrais minote. Ah, lá no Ita, três, três, é importante. Olha aqui, Teresa. O sachê, a gente coloca, fecha, a xícara, deixa eu ver. É pedir socorro aqui. Aí volta a sair, né? E aí, ó. Deixa eu só lembrar um compromisso que é o... Muito mais tem hoje e que amanhã a gente vai mostrar aqui, ou até sexta-feira a gente tá mostrando com muitos detalhes. É o lançamento do Toyota. O novo Toyota que vai acontecer hoje na super loja da Praça da Independência. E é um carro maravilhoso. Maravilhoso que todos nós, vocês estão vendo aí no vídeo, é um carro bonito que tem essa marca que dispensa maiores elogios, porque carro que não quebra, carro que tem uma condição espetacular. É... A gente tem que conferir, né? Vamos lá hoje. Lídia no Moraes vai lá, eu vou também, pra poder a gente conferir esse novo modelo do Corolla, o Corolla 2020. Ah, que bom. Chegou o final, né? Infelizmente. Tereza, eu acho que eu vou chegar junto de você pra dar um beijo. É... Mas é chegue, chegue, tem que chegar. Obrigado, obrigado pela presença. Isso, deixa eu agradecer mais uma vez a todos aqui da TV Manaíra pela recepção, pelo carinho. A Rosana, que ela me chama, meus amores aí, essa semana toda, a Jailma, a todos que me receberam, a todos que participam, a Cacá que tá nos assistindo também, a Vitor, a todos aqui, agradecer a minha irmã Madalina. A Cacaba Rosa, a Vitor Freitas, a Reni Cláudia, a diretora, exatamente. Exatamente, deixa eu uma outra, é Juliana que me recebeu também, e os negrafistas que estavam lá, fazendo a minha chegada. Olha, gente, se eu disser a vocês, de coração, muitíssimo obrigado. Como ela tá fria. É? Não é porque o ar daqui tá frio. Não, é bom que ele diga, sabe por quê? Pra dizer que eu estou emocionada. Minha irmã Madalina é fria porque eu estou emocionada, certo? Eu adoro você. A todos que fazem a minha equipe, um abraço a você, Alex Filho, que fez também com o que eu vou, né? Sim, grande Alex. A Alex, a Karina, todas essas pessoas maravilhosas. E tá, claro, pedindo permissão a todos que estão nos assistindo lá da TV Mais, me acompanhando, quiser, e tem que me acompanhar mesmo, né? Eu não vou sair. É, senão... E essa Paraíba maravilhosa de Cabedela Cajazeiras que tá nos vendo, e claro, com todas as redes sociais. Muitíssimo obrigado. Olha, vai terminar? Vai. Deixa eu dizer aqui como é que eu digo? Vai, diga. Olha, eu amo todos vocês. Beijos. E vocês ficam agora, o Muito Mais Termina, mas Cátia Fonseca tá aí, no Melhor da Tarde, acontecendo, vocês não podem perder, hein? Até amanhã. Agora vamos fazer ponto, né? Vamos fazer ponto, agora vamos fazer. É, senão, A Céline, A Céline Sacra. Seria-se possível, então? On diz que o destino se manque bem de nós Que ele não dá nada e que ele não promete tudo Parece que o bonheur é a portada de mão Então, em tendo a mão, se encontre fome Portanto, alguém me disse que Tu me amas encore Se alguém me disse que Tu me amas encore Seria-se possível, então? Se alguém me disse que Tu me amas encore Se alguém me disse que Tu me amas encore Seria-se possível, então? Se alguém me disse que Tu me amas encore